Tudo está sendo abalado, a economia foi abalada, o mundo está sendo abalado e muitas vidas estão sendo abaladas e quando as coisas são abaladas, algo sacode, algo cai, porque o que não presta, ele vai cair e aquilo que permanece é o remunascente. Se tu foste abalado, sacudido e tu permaneces, lembra-te, tu és remunascente e este ano da fé de 2019, eu já vos vou dizer porque é que é chamado o ano da fé, porque o pai Abraão morreu no dia 19. Meu amado, se passastes por sacudimento, por abalos e tu permanecestes, tu dizes algumas coisas caíram, algumas pessoas até se foram da minha vida, Eu quero-te dizer, o remunascente está contigo, tu és o remunascente de Deus e o remunascente te vai levar à vitória, porque Jesus está esperando um remunascente que seja fiel, que seja firme, que seja um homem e uma mulher de fé que ande no Espírito. Igreja não é lugar de entretenimento, igreja é lugar de adoração, igreja é lugar de buscar a presença de Deus, igreja é lugar de buscar o Espírito de Deus, as coisas poderosas de Deus. Então o que não é, igreja não é lugar de entretenimento, igreja não é lugar de espetáculo, igreja não é lugar de visualização, igreja é um lugar de adoração, de buscar a face de Deus. Primeiro aos Coríntios 14, 2, glória a Deus, verso 4, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica-se a? O que profetiza edifica-se a? Sabe uma pessoa que profetiza e não está edificada, ela tem que estar edificada para profetizar. A nossa fé, a sua fé é edificada pelo orar em línguas, Judas o disse. Sabe, Judas nos diz, para nos edificar, edificar o que? A fé, edificar o que? A fé, orando como? Oh Senhor dá-me mais fé, não, orando no Espírito. Vamos lá ver Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E para andarmos no Espírito, temos de ser adoradores. Para andarmos no Espírito, temos de ser adoradores. Sabe, não podemos ser espectadores, temos de ser adoradores. Então, quando toda a gente está a adorar, eu não tenho de estar a ver o que é que se passa, o que é que está a acontecer, eu tenho de estar a adorar a Deus. Sabe, se tu adoras a Deus, Deus faz com que a fé se move na tua vida. E até, no final, alguém traz uma palavra de rompimento à tua vida. Alguém traz algo especial à tua vida. O Espírito de Deus desce sobre a tua vida e tu és tocado. Tu te moves de outra forma. Entras de um nível a outro nível. Você sabe o que é que o inimigo mais cria de Jesus? É aquilo que ele mais quer de si. Mateus 4, verso 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás mostrou os reinos do mundo. E lhe tinham sido entregues pela desobediência. E disse a Jesus, se tu me adorares, tudo te darei. Você não está a entender. Claro, o versículo 10 diz assim, então disse a Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Sabe, se quando o inimigo queria, Satanás queria que Jesus o adorasse, lhe daria todos os reinos. Quanto mais não nadará o nosso Pai semestral, se o adorarmos em espírito e em verdade de todo o nosso coração, rendermos toda a nossa adoração. Sabe, não podemos ter um espírito de entretenimento. Entretenha-se a adorar. Tenha um espírito de adoração, não de entretenimento. Se você tem um espírito de adoração, você se torna um adorador. E o adorador rompe as trevas. Um adorador passa de nível. Lembre-se de uma coisa, a nuvem representa a glória de Deus. Quando a nuvem vinha, de noite havia o calor. Quando a nuvem vinha, de dia, não havia o calor. Porque se houvesse calor, os matava. Quando você está debaixo da nuvem, quando você enche a nuvem, você tem aquilo que a nuvem vai dar. Vai dar. E quando a nuvem vem, ela vem suprir as necessidades da sua vida. Hoje, quando a nuvem está presente, há suprimento, há abundância, há cura, há libertação, há transformação. Porque quando você enche a nuvem, é quando você adora. É quando você ora em línguas. Quando você ora em línguas, quando você adora. Você está carregando a nuvem. E quando a nuvem cai sobre a sua vida, você é transformado. O poder de Deus vem sobre si. Há cura, há libertação, há suprimento das necessidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri